No vídeo de hoje a gente vai tratar de um dos mistérios deixados em aberto pelo George R. R. Martin no quinto livro A Dança dos Dragões e que a gente vai ter a resposta só quando sair os ventos do inverno, mas nada nos impede de teorizar sobre isso agora, que é quem escreveu a famigerada Carta Rosa. Vem comigo! Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca, Tiago. Eu ia falar livrelogia, eu sou o Tiago e hoje, como eu disse, a gente vai falar sobre os mistérios que estão em aberto aí nas Crônicas de Gelo e Fogo. Esse não é um dos maiores mistérios que a gente tem por enquanto na história, mas é um mistério bem interessante que deve ser solucionado de forma bem simples aí nos ventos do inverno, mas como a gente sabe, estamos 10 anos esperando aí pelo livro, então nos resta teorizar para tentar entender se a Carta Rosa realmente foi escrita pelo Ramsey Bonton, entregue aí ao Jon Snow. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, fica tranquilo que eu vou fazer uma contextualização para vocês que não conhecem aí esse plot a fundo. E só para avisar que esse vídeo vai estar cheio de spoilers aí das Crônicas de Gelo e Fogo, então fique avisado. Bom, no livro A Dança dos Dragões a gente vê que o Stannis Baratheon começou uma campanha para reconquistar o Norte e está marchando em busca de recuperar a Arya Stark, que na verdade é a Jane Poole, embora ele não saiba disso. Ele até certo momento começa a ser bem sucedido, já que ele consegue reunir os fãs da montanha, consegue marchar até Bosque Profundo, recuperar a região ali que estava na mão dos Nascidos de Ferro e também reunir alguns Lordes Nobres ali para sua causa. Porém, enquanto o Stannis está marchando ali para Winterfell, apesar de todas as suas conquistas, ele acaba sendo parado por uma forte nevasca que impede completamente o exército dele de progredir e faz com que eles consigam enxergar apenas a um palmo de distância ali do rosto deles. Ou seja, uma nevasca incrivelmente poderosa que muda completamente ali a situação do rei Stannis. Inclusive, ele está basicamente parado num lugar que é chamado ali de Vila dos Arredatários, né? E a gente tem a última perspectiva do exército do Stannis a partir de um capítulo da Asha. Enquanto isso, o Jon Snow acabou não queimando, né? Não permitindo que a Melissandre queimasse, né? O Mance Rider queimando lá o Camisa de Chocalhos no lugar dele e enviou o rei Paralá da Muralha para Winterfell junto com seis esposas de lança na perspectiva de que ele conseguisse trazer também a Arya Stark, que o Jon também não sabe que é a Jane Pooh. O Mance Rider vai disfarçado como um bardo que se chama Abel enquanto as suas esposas de lança vão como lavadeiras. Em determinado momento da história, eles até começam a ser bem-sucedidos nesse plano já que as esposas de lança do Mance conseguem levar ali o Theon Greyjoy e a Jane Pooh até as ameias do Interfell com o plano de fazer com que eles saltassem, né? E conseguissem lá escapar do Ramsay Bolton. A gente descobre que o Theon e a Jane Pooh tiveram sucesso nessa escapada porém as esposas de lança aí do Mance Rider acabam sendo pegas nessa tentativa de fuga. E é aí que no último capítulo do Jon do livro, ele recebe a famigerada carta rosa que é basicamente uma carta normal que tem um selo cor de rosa que remete às cores da casa Bolton. Inclusive, essa carta é assinada pelo Ramsay e ele diz que o Stannis foi morto durante uma batalha que o Mance está capturado, que as suas esposas de lança também foram mortas e que o Ramsay deseja a sua noiva de volta, ou seja, a quem ele acredita que seja a Arya Stark também assim como ele também quer a Shireen, a Melissandre, a Selice, a Princesa Val e outras pessoas que estão ali com o Jon e que são parte ali do núcleo do Stannis. Ah, ele quer o Theon Greyjoy também, esqueci de mencionar. E bom, eu vou ler pra vocês o que está escrito aí na carta rosa. Meu celular que é minha colinha. A carta rosa diz Seu falso rei está morto, bastardo. Ele e toda sua tropa foram esmagadas em sete dias de batalha. Estou com a espada mágica dele. Conte isso para a puta vermelha. Os amigos do seu falso rei estão mortos. Suas cabeças estão sobre as muralhas de Interfell. Venha vê-las, bastardo. Seu falso rei morreu e o mesmo acontecerá com você. Você disse ao mundo que queimou o rei para lá da muralha. Em vez disso, você o enviou para Interfell para roubar minha esposa. Terei minha noiva de volta. Se quer Mance Ryder de volta, venha buscá-lo. Eu tenho uma jaula para que todo o norte possa ver a prova das suas mentiras. A jaula é fria, mas fiz um manto quente para ele com as peles das seis putas que o seguiram até o Interfell. Quero minha noiva de volta. Quero a minha rainha do falso rei. Quero a filha deles e a bruxa vermelha. Quero sua princesa selvagem. Quero seu pequeno príncipe, o bebê selvagem. Quero meu fedor. Mande-os para mim, bastardo. E não incomodarei você e seus corvos negros. Fique com eles e eu arrancarei seu coração, bastardo, e o comerei. Assim que o Jon lê a carta, ele mostra ela para o Tormund também e decide que ele vai marchar o Interfell para recuperar o lar da sua família e também para recuperar a área principalmente. Ele diz que ele vai levar qualquer um do povo livre que se voluntariar a marchar junto com ele e que eles ganhariam liberdade. E ele e o Tormund começam a planejar ali a batalha. Porém, assim que o Jon sai do salão da Patrulha da Noite, do salão principal que os patrulheiros ficam, ele acaba sendo esfaqueado por alguns membros que não concordavam com essa e outras atitudes que ele estava tomando. E aí que a gente tem o último capítulo do Jon, que é muito famoso e quase todo mundo conhece. Tá, mas você pode estar se perguntando, o que tem de misterioso aí nessa carta rosa? E é fato que os fãs não tem certeza se a carta realmente foi escrita pelo Ramsey Bolton. E a partir daí, existem algumas teorias que tentam mostrar que pode ter sido outros personagens ali desse contexto que teriam escrito a carta e mandado para o Jon, cada um com seus motivos. Por outro lado, também existem alguns argumentos que deixam a entender que a carta realmente é do Ramsey Bolton. E a gente vai abordar todos esses detalhes aí, essas possibilidades no vídeo. Então, vamos lá com a primeira delas. Tentando pensar se a carta não foi escrita pelo Ramsey, por quem ela foi escrita. Bom, primeiramente vale comentar também que essa ideia de que a carta não teria sido escrita pelo Ramsey, sim por outros personagens, se baseia muito no fato de que a carta tem algumas inconsistências. A primeira delas, por exemplo, é o fato de que o George R. R. Martin, lá em dezembro de 2011, liberou um capítulo do Theon, dos Ventos do Inverno, que se passa ali junto com o Stannis, e mostrando que o Stannis ainda está vivo e ainda está ali se preparando para marchar sobre o Winterfell. O Martin também disse que esse começo dos Ventos do Inverno deve se passar, cronologicamente, mais ou menos paralelo ao final da Dança dos Dragões. Ou seja, é bem plausível que esse capítulo do Theon se passe antes do Jon receber a carta. Só que seria inconsistente, não daria tempo de ter ocorrido essa batalha que o Ramsey afirma, a ponto do exército do Stannis ter sido destruído e a carta ter chegado ao Jon, contando como isso aconteceu e clamando também por ter esses personagens de volta. Sem contar que, quando o personagem do Stannis morre, lá na quinta temporada de Game of Thrones, o George R. R. Martin também afirmou que ele estaria vivo nos Ventos do Inverno, já que ele é um personagem bastante importante e que teria mais ainda um papel a ser cumprido na história. Existem alguns outros detalhes também que têm mais a ver com o conteúdo da carta, ou até mesmo com alguns detalhes dela que mostram que essa carta poderia não ter sido escrita pelo Ramsey Bolton. Talvez o maior deles seja o fato de que no selo da carta, que é o que faz a carta ter esse nome de carta rosa, não tem o símbolo do homem esfolado, que costuma ser usado pelo Ramsey para mandar cartas ali pelo norte, já que é o símbolo da casa dele. É dito no livro que a carta tem apenas um pelote de cera dura e rosa, sem nenhum tipo de insígnia que demonstre de qual casa ela veio. Ou seja, isso é um pouquinho estranho, ainda mais pelo fato de George R. R. Martin ser tão detalhista. Também existem outros dois momentos no livro A Dança dos Dragões em que o Ramsey envia cartas lá para o Jon, já que como o novo protetor do norte, ele tem essa responsabilidade de avisar a Patrulha da Noite do que está acontecendo. Então no capítulo Jon 6, ele envia uma carta dizendo que ele, Ramsey, iria se casar com a Arya, desdenhando também do Jon, mas comunicando isso para a Patrulha da Noite. Da mesma forma, no capítulo A Noiva Desobediente, o Ramsey também envia uma carta avisando que ele conseguiu tomar fosso Kaylin lá dos Nascidos de Ferro. Em ambos os casos, a letra do Ramsey é descrita como imensa e ponte aguda. Isso não acontece quando o Jon está lendo a carta rosa no último capítulo dele. Ou seja, é uma disparidade em relação a outros momentos que o George R. R. Martin descreveu a letra do Ramsey e cartas dele, o que poderia indicar uma pista de que ele não foi o verdadeiro autor da carta. Também existe um detalhe circunstancial que torna a carta um pouco estranha. O fato do Ramsey supostamente descrever uma batalha de sete dias contra o Stannis, o que é um período meio longo para uma batalha que ocorreu numa nevasca, não é mesmo? Já que a gente vê nos capítulos do Stannis e da Asha que essa nevasca está fazendo com que ele perca homens, cavalos de uma forma muito absurda, porque tem o frio, tem a fome, tem muitos fatores que estão atrapalhando completamente a logística militar. Então uma batalha longa desse jeito, de sete dias, seria realmente muito cansativa e muito difícil de acreditar que ocorreria nessa circunstância em pleno inverno brutal nas margens de Winterfell. Por fim, talvez o principal fator que faz a carta ficar bem estranha é o fato do Ramsey pedir tanto o Theon quanto a Arya ou barra Jane Poole. Eu vou chamá-la de Jane Poole porque é quem é de fato ali na história, mas vocês entendam que os personagens acreditam que ela é a Arya Stark. Por quê? Porque tecnicamente o Theon e a Jane já conseguiram fugir do Ramsey em Winterfell. E a gente vê nos capítulos do Theon e da Arya que eles conseguiram chegar até o exército do Stannis. Ou seja, se o Ramsey de fato conseguiu vencer o Stannis em batalha, mas ele perdeu de novo o Theon e a Jane, seria muito estranho, porque não é algo muito comum do George R. R. Martin repetir o plot dessa forma. Então eles teriam fugido do Ramsey lá em Winterfell, teriam chegado com todo o esforço no acampamento do Stannis, teria rolado a batalha e mesmo assim eles teriam conseguido fugir uma segunda vez e o Ramsey acharia que eles estão lá com o Jon no norte da muralha. Ou seja, essa situação em si não é muito consistente com o que a gente vê do estilo de narrativa do George R. R. Martin que costuma ser bastante realista e fazer bastante sentido de modo geral. Então isso deixa o tom da carta bastante estranho. Tá, mas e se não foi o Ramsey que escreveu a carta rosa, quem poderia ter feito isso? Os fãs tem geralmente três personagens centrais aí que eles consideram que poderiam ter escrito a carta. O primeiro deles é o Stannis, depois o Mance Rider e também a Asha Greyjoy. Vários deles ali com algum tipo de parceria com o Theon Greyjoy também, né? Especialmente no caso da Asha. Então vamos ver cada uma dessas possibilidades. Começando pelo Stannis que tecnicamente seria o mais plausível mesmo. Por que o Stannis poderia ter escrito a carta rosa? Porque ela poderia ser uma carta falsa, justamente com o intuito de fazer o Jon juntar os Selvagens e marchar de fato para o Interfell, para auxiliar o Stannis na batalha. Já que o Jon não quis justamente romper inicialmente o compromisso dele como comandante da Patrulha da Noite. Lembrando que o Stannis chega a prometer para o Jon a legitimidade, né? Ou seja, se ele fosse rei de fato ele iria declarar o Jon, o herdeiro legítimo, né? Iria entregar o Interfell para ele e mesmo assim como o Jon é eleito comandante da Patrulha da Noite, ele recusa essa proposta do Stannis. Mas essa carta poderia pegar no Jon um dos pontos que é mais forte para ele, que é justamente a questão da família e da honra. E fazer o Jon marchar junto com os Selvagens para salvar o Stannis que está numa situação extremamente complicada, né? Como eu já falei, perdendo os homens por conta do frio, por conta da fome, por conta de doenças, né? Sem conseguir planejar de fato uma estratégia porque ele está em desvantagem. Ele não consegue nem enxergar, né? Como é que ele vai conseguir planejar uma batalha de fato. Ele sabe que o Interfell é muito bem protegido, ele sabe que o Ramsay está na vantagem. Então ele poderia estar usando uma estratégia que seria um pouco desonesta para o Stannis, talvez. Mas que seria bem eficiente, como de fato foi, para convencer o Jon a se juntar à batalha. Ele também poderia ter pedido a ajuda do Tion Greyjoy para escrever a carta, já que o Tion, como fedor, conhece muito o Ramsay, né? E poderia incrementar a carta ali com frases que o Ramsay falaria, de um jeito que ele falaria, para dar o tom correto da carta. E talvez o que mais coloque o Stannis como uma figura possível de ter escrito a carta rosa é o fato de que o suposto Ramsay cita a Val como uma princesa. E tecnicamente o Stannis é a única pessoa que acha que a Val é uma princesa, né? Por ser ali, de alguma forma, ter um parentesco com o Mance Rider, né? Porém o povo livre não tem essa visão sobre eles mesmos, né? Não tem esse conceito de realeza e aparentemente mais ninguém ali em Westeros tem essa ideia também do povo livre. Isso é coisa do Stannis, o que poderia colocar ele como realmente um principal suspeito de escrever a carta rosa, além do próprio Ramsay Bolton. Os fãs também consideram que a Asha Greyjoy e o Tion Greyjoy poderiam ter escrito a carta com um motivo bem parecido. Também com o conceito de tentar fazer com que o Jon reunisse os selvagens e fosse lá para ajudar o Stannis a ganhar a batalha. Eles consideram que o Tion poderia ter revelado vários detalhes ali sobre a convivência com o Ramsay para a Asha e que por ela ter convivido com os homens do Stannis, ela poderia conhecer essas mulheres que são citadas na carta. Sem contar que a Asha, quando estava ali governando o Bosque Profundo, deve ter recebido algumas cartas do Ramsay Bolton que contém ali o selo rosa e ela poderia ter usado ele como um detalhe ali para dar mais veracidade para a carta. O Tion também tem algumas falas no capítulo dele, dos Ventos do Inverno, que lembram bastante alguns termos relacionados que estão na carta rosa e que podem indicar de uma forma indireta que ele que escreveu. Eu acho bem pouco provável, para ser bem sincero, que tenha sido o Tion Greyjoy, mas realmente os termos são bem parecidos. Ele fala para o Stannis no capítulo dos Ventos do Inverno. Ele quer sua noiva de volta, ele quer seu fedor, que seria o termo que o Ramsay Bolton usa para falar da personalidade do Tion Greyjoy, da personalidade alternativa do Tion Greyjoy. Então esses motivos fazem com que os fãs pensem que poderia ter existido essa artimanha da Asha Greyjoy especialmente, utilizando informações dos homens do Stannis e do próprio Tion para mandar essa carta para o Jon para que ele ajudasse o Stannis. Bom, e por fim, a carta poderia ter sido escrita pelo Mancy Ryder. E quais são os motivos para os fãs acreditarem nisso? Primeiro que a carta é escrita com um tom bem poético, inclusive ela tem algumas rimas ali na versão em inglês, até no português também, com os termos venha a verba, tarde, por aí vai. E o Mancy Ryder é famoso por ser um poeta, por ser um bardo, ele tem todo esse tom teatral e poderia ser um indicativo de que foi ele que escreveu a carta. Também existem alguns detalhes relacionados ao vocabulário usado, especialmente quando na carta o Suposto Ramsey usa o termo corvos negros para se referir aos patrulheiros, sendo que esse termo é utilizado especialmente pelos selvagens, e a galera ali do norte não costuma usar esse termo corvos negros para se referir ao pessoal da patrulha da noite com frequência. Tem algumas exceções, como o próprio Jon usa em alguns momentos, mas é bem incomum. Sem contar que o próprio fato do Stannis considerar a Val uma princesa poderia passar para o Mancy a ideia de que outras pessoas do norte ou da nobreza de Westeros considerassem também a Val de alguma forma uma princesa e por isso ele usou esse termo considerando que o Ramsay poderia ter a mesma visão ali que o Stannis. Não faz tanto sentido talvez pelo fato do Mancy Ryder ser um antigo patrulheiro, ou seja, ele era de Westeros e talvez ele entendesse que ninguém de Westeros acharia de fato a Val uma princesa. O trecho, você disse ao mundo que queimou o rei para lá da muralha, também pode ser indicativo de que a carta foi escrita pelo próprio Mancy, já que só o Jon, a Melissandre e o próprio Mancy Ryder sabiam do feitiço que a Melissandre tinha usado para fazer a troca entre o Mancy e o Camisa de Chocalho e toda essa artimanha que rolou entre os três. Então como que o Ramsay iria saber disso se ele matou o Mancy Ryder aparentemente de uma forma... Na verdade ele matou as esposas de lança, né? Ele poderia torturar o Mancy Ryder para tirar essa informação, mas o Mancy Ryder não tem cara de quem falaria. as coisas sem ser torturado. E da onde que o Ramsay iria tirar essa informação de que era o Mancy Ryder, né? É realmente bem estranho, né? Como que o Ramsay saberia que era o Mancy Ryder ali, que o Jon não queimou de fato o rei para lá da muralha, a não ser que alguém delatasse isso, né? Como uma das esposas de lança, o próprio Mancy, seria bem estranho, né? Mas o Ramsay não explica essa informação na carta. Então deixa aí essa porta aberta. E por fim, o Mancy também poderia ter motivos para atrair o Jon, já que o Jon traiu o Mancy em primeiro lugar, né? O Jon se misturou lá com o Selvagem só para atrair eles para voltar para a Patrulha da Noite. E o Mancy poderia ter alguns motivos para querer tomar o Interfell para si e se declarar o rei do norte, por exemplo, e querer acabar com o Jon e atrair ele para uma emboscada. Poderia acontecer também. Vale comentar que também existem muitos motivos para a gente acreditar que foi de fato o Ramsay Bolton que escreveu a carta, né? E daí não teria nenhum grande mistério relacionado a ela. Só em relação a algumas coisas que o próprio Ramsay comenta na carta. Como, por exemplo, o que realmente aconteceu com o Mancy Ryder, onde estaria o Theon e a Jane Pulo. Mas isso a gente já tem algumas respostas, ou meias respostas, né? Com o lançamento de alguns capítulos dos ventos do inverno. Mas quais são os motivos que fazem a gente acreditar que foi o próprio Ramsay de fato que escreveu a carta? Primeiramente é porque ela está assinada por ele, o que torna tudo mais óbvio. Depois, porque o Ramsay pode ter mentido sobre a captura do Mancy e a derrota do Stannis. Porque é isso que o Ramsay Bolton faz, né? Ele realmente é um cara mentiroso. Ele poderia usar isso de alguma forma para tentar atrair o Jon também para uma emboscada. Como eu falei, o Ramsay também poderia ter alguns detalhes que só o Jon e o Mancy sabem. Porque ele poderia ter torturado alguma esposa de lança, né? Para ela revelar informações e ele poder usar isso para escrever a carta. Da mesma forma, o Jon pode não ter descrito a letra do Ramsay, como eu mencionei. Porque ele já conhecia ela das outras cartas que leu. Então, não foi uma surpresa para ele ou algo que impactou ele. E o George R. Martin também não viu porque repetia a descrição da letra do Ramsay uma terceira vez. Apesar de ser um pouco curioso. Também tem um detalhe interessante que meio que barra a possibilidade do Stannis ter enviado a carta. Isso porque ele está lá na Vila dos Arredatários e lá só tem dois corvos. E por estar numa situação muito difícil de nevasse e tudo mais, tecnicamente precisaria de um Meistre experiente para mandar as cartas. E o Meistre que está com o Stannis é um Meistre do Forte do Pavor, né? Um Meistre ou do Foskeling. Não, é um Meistre do Forte do Pavor que se passou por um Karstark justamente para se reunir as tropas do Stannis e poder causar o caos por lá, né? E tentar destruir ali os planos do Stannis por dentro. No capítulo dos Ventos do Inverno, a gente acaba descobrindo isso e a gente vê que o Stannis aprisionou esse Meistre. Ou seja, tecnicamente não teria ninguém capacitado o suficiente para mandar corvos lá para a muralha numa situação de nevasca como o Stannis está passando. Sem contar que se isso fosse tudo um plano do Stannis para fazer o John se encontrar com ele e eles terem forças reunidas para marchar contra o Interfell, por que o Stannis não colocou na carta onde ele estava, né? Na Vila dos Arredatários. Por que ele não colocou a localização dele? Como é que o John iria encontrar o Stannis no meio de uma nevasca? Sem contar que ele teria que marchar até o Interfell para isso e levaria vários dias e provavelmente o Stannis não tem esse tempo todo para ficar esperando. Sem contar que, por outro lado, se a gente pensa que a carta foi escrita pelo Mance Ryder, ele diz, né, como se passando talvez pelo Ramsey Bolton, que ele também queria que entregassem o bebê selvagem, né, para a batalha. Por outro lado, se a carta fosse escrita pelo Mance, ele seria bem maluco de sugerir que o John entregasse o seu próprio bebê ao Ramsey Bolton, né? A maior ideia dele correr esse risco já seria bem perturbador. Então, parece bem difícil que tenha sido o Mance que escreveu ela. Enfim, gente, esses são os motivos e as teorias aí que fazem os fãs acreditarem que talvez a carta rosa não tenha sido escrita pelo Ramsey Bolton e sim por outro personagem. Também tem algumas teorias que dizem que foi a Melisandre que escreveu e tal, mas eu não acho uma teoria muito válida, então eu não me trouxe aqui. Porém, se vocês forem em alguns fóruns gringos, né, talvez vocês encontrem mais discussões e mais informações sobre tudo isso. Vale comentar que eu peguei boa parte das informações e reuni elas com algumas pesquisas, especialmente do blog, né, do Gelo e Fogo, que é um portal aí sobre as crônicas de Gelo e Fogo muito bom. Inclusive, eles têm uma wiki muito bom. Vou ver se eu deixo o link deles aqui na descrição com o artigo completo, porque vale a pena, eles descrevem um pouco mais e falam também das diferenças da carta rosa da série que teve lá na sexta temporada com a dos livros. E o que eu acho? Eu não sei de nada. Eu acho que seria muito mais interessante se a carta tivesse sido escrita pelo Stannis ou pela Asha como um plano justamente pra atrair o Jon. Mas eu acho que é mais plausível que tenha sido o Ramsay mesmo, usando várias mentiras pra talvez causar o caos na cabeça do Jon, pra tentar ter uma pista de onde tá a Arya Stark ou a Jane Poole, né, onde tá o Kion, ou mesmo pra atrair o Jon pra uma emboscada mesmo, né. Eu não acho que ele tenha pego o Manse Rider. Eu acho estranho ele ter pego e não ter matado o Manse Rider logo de cara. Eu não vejo qual que seria a grande utilidade dele pro Ramsay, mas eu acho que foi ele mesmo que escreveu a carta. Porém, a gente só vai descobrir isso quando for lançado nos Ventos do Inverno, e vocês sabem, né, tá aí só na fé e só na expectativa. Mas deixem nos comentários o que vocês acham aí sobre essas teorias, sobre esse mistério da carta rosa. É um vídeo que eu já queria gravar há muito tempo, e tem vários outros mistérios das Crônicas de Gelo e Fogo. Diria que mistérios melhores, mais profundos aí, que eu também quero gravar vídeos. Então, deixem nos comentários o que vocês acharam sobre esse vídeo, se vocês gostaram ou não, o que vocês acham da carta rosa. Eu vou ler todos os comentários e vou estar respondendo também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Então, valeu, falou e até mais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri